Bem-vindos, Leonino, ao nosso canal. Muito obrigado pela sua visita, ok? Você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho aí que quiser receber notificações, porque todo mês aqui no nosso canal vai ter previsões do seu signo, ok? E o seguinte, seu signo em nosso canal tem sempre dois vídeos, o número 1 e o número 2, ficando-se duas semanas em cada vídeo para não ficar extenso. Vamos saber aí como será a primeira e a segunda semana para você, Leonino, do mês de maio de 2019. Vamos lá. A primeira e a segunda semana saiu a carta do livro e a carta das estrelas. A carta do livro aqui na primeira semana, Leonino, ela fala assim, né? A carta do livro fala assim, enquanto casal aqui, né? Que vocês vêm passando por um momento de preparação, com muita disposição a novos pontos de vista para crescer na vida a dois aí, né? Então vocês aí estão com bastante plano aí, de repente plano de casamento, de noivada e planejando também a aquisição de imóveis, ok? E a carta aí das estrelas aqui na segunda semana, ela fala assim, é uma carta que traz sorte, proteção. Então aquela fase ruim, de repente a fase ruim do casal, de muita luta, né? Ela ficou para trás. Então agora vocês aí tem momento de equilíbrio na vida da dois e de crescimento, ok? Enquanto o solteiro aqui na segunda semana, de repente como fala, né? Ela traz sorte, proteção. Então a fase ruim, de repente aquela parte que você estava me vendo de solidão, vai aparecer alguém especial aqui para você, Leonino, na segunda semana, ok? Vamos saber então como é que será aí o trabalho e finanças para você nessa primeira, na segunda semana, Leonino, do mês de maio. Vamos lá. Primeira, segunda, saiu a carta aqui da casa e a carta aí do trevo. Primeira semana, Leonino, a gente falando trabalho e finanças, saiu a carta da casa. A carta da casa, ela fala de estabilidade, harmonia, entre caminhos. Então de repente aí você que está desempregado, vai surgir um emprego promissor para você nessa primeira semana, sólido, né? Ok? Então de repente é para você engajar em um trabalho que você gosta muito, uma área que você gosta muito de fazer, de trabalhar nela, ok? E aqui na segunda semana aí, né? Aparece aí a carta do trevo, né? Ela fala de obstáculos superados, né? Cautela no trabalho, você que está trabalhando aí, ok? Mas assim, será um passageiro de solução que você verão de aprendizado, ok? Você terá sorte para alcançar o melhor objetivo aí no seu trabalho. Mas cautela, ok? Nessa segunda semana, Leonino. Vou falar aqui como será a saúde para você nessa primeira e na segunda semana, Leonino, do mês de maio. Primeira, segunda, saiu a carta da nuvem e a carta dos peixes. Na primeira semana de maio, Leonino, saiu a carta das nuvens. Ela fala assim, ela representa confusão mental, né? Você é aéreo. Então é o seguinte, assim, com a cabeça nas nuvens, né? Mas é como toda nuvem, né? É um momento só passageiro, né? Na sua saúde, é só um momento passageiro, né? Mas depois tudo voltará ao seu eixo, ok? Nessa primeira semana. Na segunda semana, já saiu uma carta excelente aí, já fechando a segunda semana para você no mês de maio. A carta que fala peixe, ela fala de abundância, né? Então é o seguinte, é um momento que você está se sentindo muita vitalidade, plena saúde física e mental. Então fechando a segunda semana, Leonino, ótimo para você aí na saúde, ok? Então aqui, ó, no final da tela desse vídeo aqui, você já vai ver o chamado, né? A tela final para você acionar para ir para o segundo vídeo. Muito obrigado, Leonino.